Bom dia moçada, chegando eu vou dar cins agora, aí ó, peguei uma piavinha ferreirinha, que que é isso aqui hein gente, olha pra vocês verem, dentro da piavinha, Olha gente, vocês acreditam nisso? Olha bem o que vocês verem, olha o tamanho do bicho, dentro da piada, olha o tamanho do buraco, o que será que é isso? Meu Deus... ... ... ... ... ... ... ... ... ...